Olá pessoal, hoje o vídeo é de uma parceria nova que eu fiz com uma loja aqui da web e eu recebi um mimo via correio dessa loja e eu fiquei muito feliz porque são maquiagens e eu adoro maquiagens e então eu vou mostrar pra vocês, tá? A loja se chama Make Me Up, que é da Re, a Renata ela é um amor de pessoa, gente, qualquer coisa que você precisar, vocês podem falar com ela eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, tá? Mas antes eu vou mostrar as coisinhas que a loja Make Me Up me mandou e eu espero que vocês gostem Bem, ela veio nessa caixa aqui Quando chegou essa caixa, eu descobri e falei, ah, meu Deus! Então, gente, veio coisas referentes à maquiagem e também outras coisinhas legais Veio esse, eu não conhecia e eu não sei o nome também que é para passar máscara de cílios, gente, para passar rímel Quando a gente passa, normalmente a gente suja Então a gente coloca assim por baixo Assim E passa a máscara Para não sujar Em cima Achei super interessante, super útil Estou usando E tem lá na Make Me Up Cosméticos Gente, veio uma coisa super interessante Para as meninas que não tem tanta habilidade com pincel São as maquiagens adesivas Essa, por exemplo Nossa, é muito legal É super prático A gente não tem a habilidade de fazer tudo com o pincel Vou abrir para vocês verem A meia hora depois eu consigo abrir o negócio É assim Vem aqui assim Tá vendo a sombra aqui? Você encaixa Assim no olho E põe em 5 segundos, gente Tá com a maquiagem ótima Tem várias cores Eu ainda não usei esse aqui Tô com dó É... Tem lá na loja Make Me Up também É baratinho, gente Super barato Super útil E a Rê também ajuda muito a gente Quando a gente tem alguma dúvida Ela explica tudo direitinho, gente Eu adorei essas maquiagens E tem também Essa é a sombra adesiva Pra quem não tem habilidade com delineador Delineador é algo assim difícil Não é todo mundo que consegue delinear o olho certinho, né? Aqui, o delineador adesivo Eu achei o máximo Ele é meio que... Sabe aquele chiclete Quando compra e vem a figurinha pra você pregar? Ele é mais ou menos assim Você corta o... O delineado que você vai querer A gente tá dando pra ver Corta aqui, ó Corta no formato certo do olho Coloca e põe um pouquinho de água por cima Quando tira, a gente tá um delineado certinho Pretinho Não borra Eu acho que ele dura tipo uma noite inteira Depois é só lavar com água que sai Esfregar um pouquinho que sai Tem os batons adesivos Eu ainda não usei o batom Mas eu acredito que... Eu acho também que é do mesmo formato que do rímel Quando a gente for passar Aqui Agora tem uma coisa que eu amei Gente, eu gostei demais da conta Eu achei o máximo É esse aqui É o Curvex elétrico Gente, ele funciona a pilha É assim Ele aqui Põe a pilha aqui Acho que vocês... Acho que é super novidade Eu nunca tinha visto E ele faz loucuras É inacreditável Então você liga aqui Aí acende essa luzinha E aqui onde curva os cílios Ele vai esquentando gradativamente Aos poucos ele vai esquentando Esquenta É como se você fosse passar chapinha no cílio É alguma coisa assim, desse tipo E ele esquenta Não esquenta tanto assim pra queimar o cílio Mas ele esquenta E aí você passa Curvex Gente, os cílios ficam tipo Muito Não sei se dá pra ver Eu passei ele hoje Fica super delineado Curvado Fica ótimo Eu amei Curvex elétrico é tudo E lá na loja Makeup tem E se eu não me engano É 15 reais, gente É muito barato E é ótimo Agora É a novidade Master Da minha caixinha Até eu fui olhando Olhando E passando E tipo Ai Tô adorando tudo Mas quando chegou embaixo Gente Tava tudo embaladinho Então não dava pra eu ver Tudo ao mesmo tempo Veio essa paleta Embaladinha assim E eu Já comecei a surtar Desde aí Gente Ela é linda Ela é toda pretinha E é ó Plástico Quando eu abrir Gente Vocês estão entendendo É de blush 25 cores Tem tom de Todos os tons De blush Possível Existe nessa paleta Essa paleta é tudo de bom Eu fiquei apaixonada E olha gente Super pigmentada Super A pigmentação dela é ótima Muito legal Adorei 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 A paleta Tô usando bastante Tô usando todos os dias A paleta Essa é de blush E aí Quando eu achava Que meus presentes Haviam acabado Por aí Eis que surge No fundo da minha caixa Dos correios Outra paleta Essa Gorda e pesada Eu falei Ai não acredito Gente O que que é Quando eu abro Tá Essa é linda Essa é linda Lá no fundo Aí gente Sente o drama Do negócio Sente Sente É difícil Muito Com o coração Aguentar Olha a paleta Ai Daqui a pouco A louca Quebra 180 cores Gente Eu chorei Sofri quando chegou Eu falei Meu Deus Não acredito Agradeci a Rê Mil vezes Olha E ela Ela também É super 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 Pigmentada E eu Gosto De verdade De cores Foscas Eu não gosto De 3D Muito brilho E as cores Dela Tem cores Foscas E tem E tem Com brilho Também Olha Super Pigmentado Adoro Esse azul Rosa Eu tava Louca Com uma sombra Amarela Gente Vocês não estão Entendendo Tem Todos os tons De amarelo Dourado Super Pigmentada E dura No E dura No No A maquiagem dura Não é aquela Que esfarinha E sai Então Todos esses produtos Que eu recebi Que eu amei É da loja Make Me Up Cosméticos Eu vou deixar aqui embaixo o site Pra vocês Entrem em contato com a Renata Que é a dona da loja Ela atende todo mundo muito bem Ela explica todas as dúvidas Pode comprar pelo PagSeguro Dividir em 12 vezes Gente, vale muito a pena As coisas são todas muito baratas Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Pode perguntar aqui embaixo Que eu respondo Não esqueça de se inscrever no canal Favoritar o vídeo E até a próxima E até a próxima